Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vã. E pra ser bem sincera, hoje não era um dia de gravar vídeo, mas eu tenho um texto pra entregar. E eu estou bem descontente com ele, então eu precisava de uma desculpa pra procrastinar. E aí eu lembrei que em fevereiro a Anabu me marcou em um vídeo, uma tag na verdade chamada Sentimentos Literários, e de repente eu tive uma vontade muito doida de gravar essa tag. Então, cá estão. São 15 questões, então eu vou falar meio brevemente dos livros que eu escolhi. A primeira categoria é aquela parte do livro em que o título faz sentido. Eu tive muita dificuldade pra responder essa, porque eu não lembrei de nada, assim, que eu lembrei de ter dado um estalo, tipo, meu Deus, olha isso. Mas eu pensei no peso do pássaro morto, porque é uma parte bem significativa do livro e fez sentido. Além daquela explicação de que, do começo, não sei se ela coloca no começo do livro, eu só sei disso porque eu vi uma entrevista, mas em que ela disse que ela estava, quando ela era criança, ela e a mãe, se não me engano, acharam um pássaro e ela ficou com ele na mão e o pássaro acabou morrendo na mão dela, enfim. Além dessa explicação, tem uma explicação dentro do livro que é bem forte. Segunda categoria é eu vou ter que ficar lendo porque são longas e eu nunca consigo decorar essas coisas. Quando você finalmente começa a entender a importância de um livro que, a princípio, eu não tinha gostado. Pra essa categoria, eu pensei também num livro que eu tenho, mas não tá aqui comigo, assim como o peso do pássaro morto, que é o de espaços abandonados, da Luisa Geisler. Eu não gostei muito da experiência da leitura, eu achei que foi um livro que foi arrastado, que foi pesado, que eu não engatava e tudo mais, mas aí quando eu sentei pra escrever a resenha dele, eu comecei a pensar, caralho, que genial. E acho que é uma das resenhas que eu escrevi que eu mais gostei na vida e, enfim, hoje, cada vez que eu penso nesse livro ele volta, parece que maior e, sei lá, próxima categoria. Quando você releu o livro e na leitura percebe que ficou mais fácil de compreender. Na verdade, é uma mentira, porque nunca vai ser fácil de compreender, mas eu escolhi o Água Viva, da Clarice Lispector, que eu reli em maio. Da minha primeira leitura, eu demorei, sei lá, umas duas semanas pra ler um trocinho desse tamanho. Da segunda releitura, eu demorei uma semana só e eu achei que foi mais fácil, porque, não sei, ele ficou menos confuso e eu acho que eu já sabia o que esperar, mas, de fato, eu acho que eu nunca vou entender esse livro, assim, na vida. Quarta categoria, quando você lê um livro super hypado e gosta da leitura. E pra essa, eu escolhi um livro que eu não tenho, que é o Com Amor Simon, da Bec Albertalli, com tradução da Regine Winawski. Eu li esse livro, eu não lembro se foi antes de ver o filme ou se foi logo depois de ver o filme, no ano passado, tava todo mundo falando sobre ele e eu achei tão amorzinho, eu amei muito esse livro. Quinta categoria, quando você... Viva, não dá pra ficar sem ele. Quinta categoria, quando você lê um livro que não estava esperando gostar, mas ama. E pra essa categoria, eu escolhi o Crime Castigo, do Dostoyevsky, com tradução do Paulo Bezerra. Eu fui ler o Crime Castigo bem na minha época de transição, em que eu não tava mais tão afim de só ler Young e Adult. E aí eu tenho um ex que amava esse livro e ficava me falando dele e me obrigou a comprar, praticamente. E aí eu fui pra ler meio tipo, hum, russo, sei lá, né. E no fim eu amei muito. Eu nunca mais relie, mas eu morro de vontade. E foi a Bernardo que comecei a usar flags também. Sexta categoria, quando alguém ama um livro que você indicou. E pra essa eu escolhi de novo, O Peso do Pássaro Morto, que eu não tenho, inclusive, ele aqui comigo, que eu empresei pra uma amiga, que amou e emprestou pra uma amiga, que amou e emprestou pra uma amiga. E eu nem sei onde está a minha cópia hoje em dia. Eu digo, sempre que alguém pergunta desse livro, eu pego emprestado e tal, eu digo que meu livro tá voando por aí. E esses dias eu fiquei muito feliz, porque eu acabei comentando sobre ele na terapia. E aí umas semanas depois a minha psicóloga veio comentar que ela leu e que ela amou e tudo mais. Enfim, é um livro que eu recomendo bastante. E que eu gosto de saber que as pessoas gostam. Sétima categoria, quando você encontra alguém que ama um livro que você pensou que só você gostava. Na verdade, eu não encontrei ainda ninguém que ama esse livro, ou que fala muito desse livro. Eu não lembro de ter visto ninguém, a não ser a Franette, que é uma ilustradora que eu gosto bastante. E eu comprei esse livro por causa dela. Mas é o Jane the Fox and Me. Eu tenho também, mas também tem emprestado. Ele é da Funny Bridge, ilustrado pela Isabelle Asenow. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Que é, na verdade, a história de uma menina que sofre bullying. E é meio sozinha e triste. E ela tá lendo Jane, né, ao mesmo tempo. Então faz esse meio que... essa brincadeira das coisas que acontecem na vida da Jane, com as coisas que acontecem na vida dela. E é lindo, 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 lindo. Acho que é um dos quadrinhos mais lindos que eu já li, assim, na vida. Oitava categoria, quando você acha alguém que odeia o mesmo livro que você. E pra essa categoria eu escolhi o famosíssimo e amadíssimo Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman, com tradução da Alessandra Stache. Eu li esse livro bem na época do hype, do filme, todo mundo amando, e fazendo vídeos no Instagram, porque, meu Deus, que coisa maravilhosa. E... É... eu acho que a única coisa que eu gosto é da ambientação, porque de fato parece estar na Itália e tal. Acho isso bem feito, mas... ai, gente... não. Esqueci de responder, né, a parte do encontro de alguém. É... eu descobri que a Ana Lu também não gosta desse livro, então fiquei muito feliz. Nona categoria. Quando um livro conversa intimamente com você, como se as coisas que estão escritas nele, estivessem escritas ali para você. Que grande, gente. É... pra isso, eu poderia escolher, na verdade, qualquer livro da Clarice, mas eu escolhi especialmente o Todos os Contos, porque eu lembro que na época que eu terminei de ler, eu fiquei empolgadíssima, escrevi uma puta legenda no Instagram, e uma das coisas que eu disse ali era que eu sentia que a Clarice escrevia e descrevia todas as minhas badges, inclusive aquelas que eu ainda não tive, porque eu muito acho que eu serei muito parecida com as senhoras do Via Cruces do Corpo, assim, minha versão idosa, são essas senhoras. Enfim, e é bem isso, o livro tá todo... opa, e tá ao contrário ainda. O livro tá todo riscado, tem um... eu... sempre quando eu me identifico com as coisas que estão escritas, eu coloco travessões, e quanto mais travessões, mais identificação rolou ali, e sei lá, tá cheio de três travessões aqui. Décima categoria, quando o livro faz você se sentir menos sozinho, e pra essa categoria eu escolhi Os Miseráveis, do Viterugo, com tradução do Frederico Ozanan, pessoa de Barros. Esse foi um livro que eu comecei a ler logo que eu mudei pra cá, pra Curitiba, e que me acompanhou ao longo desse primeiro ano todo, e eu não conhecia ninguém, eu tenho muita dificuldade em fazer amigos, porque eu sou tímida e introspectiva. Sei lá, foi uma época bem solitária, e ele me acompanhou literalmente aquele ano todo, porque eu demorei, sei lá, 12 meses pra ler isso aqui. Décima primeira categoria, quando um livro é muito difícil de ler e compreender, mas muito válido, e pra essa eu escolhi um livro que eu estou lendo, na verdade, no momento, que é o Descolonizar Imaginário, debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. Ele é organizado pelo Gerard Dilger, pela Miriam Langui e pelo Jorge Pereira Filho, e tem tradução do Igor Ogeda. Esse é um livro sobre pós-extrativismo, sobre política, sobre essa questão ecossocialista e ambiental, sobre um monte de coisas que eu nunca tinha estudado ou pensado com mais afinco, mas que são coisas que eu tenho repensado nos últimos tempos e decidi ler por graça, por diversão mesmo. No fim, eu acabei pegando o Bem Viver também, nessa leva, e teve mais um também sobre pós-intrativismo, essa parceria mesmo, da Elefante com a Rosa Luxemburgo e a Autonomia Literária, porque é uma questão que tem me interessado cada vez mais, enfim, é meio lento pra ler, tipo, eu gravei o vlog há um tempinho, acho que tem umas duas, três semanas, e eu só li mais um capítulo desde então, porque ele é realmente mais difícil no sentido de eu tenho pouca bagagem sobre, tenho que ficar indo atrás e procurando outras coisas e tudo mais, mas tem valido muito a pena e tem me feito pensar e repensar muitas coisas. A décima segunda categoria é quando o livro põe em xeque suas crenças pessoais, e pra essa categoria eu escolhi o Infiel, da Ayan Riziali, com tradução do Luiz de Araújo. Eu li esse livro também numa época de transição, mas de transição de, ah, eu não sei mais se eu quero ir pra igreja, naquela época eu tava indo, sei lá, uma vez por mês, e apesar de nós sermos de religiões diferentes e as questões ali serem bem pessoais, porque essa é uma autobiografia, foi um livro que me fez pensar muito também sobre a minha, minha experiência na igreja e com religião e tudo mais, e foi o que me fez ter coragem, porque a vontade já existia, mas coragem de falar, eu não preciso disso, que na época eu ia, sei lá, uma vez por mês pra fingir que tava tudo bem, e literalmente uma vez por mês eu estipulava, e aí depois disso eu entendi que eu não precisava, que já não fazia mais sentido pra minha vida, e parei de ver. Dessa uma terceira categoria é quando você lê um livro que já estava na sua lista há muito tempo, e pra isso eu escolhi o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esse foi um livro que eu li por obrigação pra faculdade, mas eu tinha vontade há muito tempo que eu achava que eu não tinha capacidade de ler, e aí você começa a repensar esse negócio de leitura obrigatória, porque realmente eu acho que eu jamais teria pego se não fosse por isso, e foi um dos meus livros preferidos de 2018, e é um dos meus livros da vida, e eu adoro, dar uma de pseudo-intelectual e citar ele por aí, quando eu estou dando lição de moral pros amigos. Mas é isso, é maravilhoso, é difícil, as 80 primeiras páginas são bem pesadas, bem puxadas, mas quando você começa a se envolver com aquilo, poxa, é incrível. Penúltima categoria, quando você relê um livro que amou ou odiou, e tem uma experiência diferente com ele, porque você agora é outra pessoa. Na verdade, minha experiência diferente não foi nem no sentido de ter odiado o livro, porque é um livro que eu tinha amado da primeira vez, mas foi ter olhado pra outras coisas, e talvez analisado melhor, que foi o Úrsula da Maria Firmina dos Reis. A primeira vez que eu li, eu li olhando especificamente pra questão dos escravizados, tanto que na resenha que eu fiz, eu acho que eu comentei que eu achei que fosse uma parte muito maior do livro, enfim, tem poucas páginas. E dessa vez que eu reli, eu reli vendo mais o todo, prestando mais atenção na própria Úrsula, prestando atenção na Adelaide, prestando atenção na questão da natureza, enfim, então foi uma leitura mais... mais... mais rica, eu acho. E a última categoria é quando você descobre um autor que tem uma obra vasta para você conhecer. E pra essa categoria, eu escolhi a Isabel Alende. Eu li A Casa dos Espíritos, que foi o meu primeiro livro dela, no começo do ano passado, e eu amei demais esse negócio. Eu li pra eu ler Mulheres de Sorocaba. E eu estou lendo Paula, em espanhol. Tá sendo um pouquinho difícil, mas eu tô acompanhando com audiobook também. E é muito bonito, é muito triste, é muito... Sei lá, eu gosto muito da Isabel Alende, já, com esses dois livros. Tem um capítulo do Jane the Virgin, que é uma série que eu curto, que ela parece que eu fiquei muito encantada, enfim, ela tem muitos livros, e quem sabe um dia eu não leia tudo. Então é isso. Agora eu vou parar de procrastinar. Mentira, que talvez eu edite esse vídeo, nesse momento, que eu não posso, porque eu tenho testes pra entregar. A gente faz cada coisa. Não se esqueça de deixar um like, se você gostou desse vídeo. Se não gostou, não precisa deixar de deixar um like não, gente, o desnecessário. E se inscrever no canal, e até semana que vem.